Vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde eu converso com a Ingrid Rocha, porque em Campo Grande a Santa Casa voltou a anunciar momentos difíceis e está crítico à situação lá. Mas quem tem os detalhes é ela, Ingrid Rocha. Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia para toda a sua audiência. Exatamente, Israel. Em nota divulgada ontem à noite pela Santa Casa, o hospital anunciou que está enfrentando novamente uma situação extremamente crítica com superlotação em setores estratégicos e também importantes do hospital. Na área vermelha do pronto-socorro, por exemplo, tem 18 pacientes em atendimento, sendo que a capacidade do local é para 6 pacientes. Na área de observação, são 40 pacientes internados aguardando leitos e a capacidade do local, desta área de observação, também é para 6 pacientes. No centro cirúrgico, segundo a Santa Casa, 5 pacientes estão entubados e aguardam a liberação de leitos, que também está com ocupação em 100%. Por todos esses motivos, a Santa Casa divulgou essa nota ontem, por volta de 7 horas e 30 minutos da noite, e disse que teria que suspender, não receberia mais pacientes por 12 horas. Esse aviso termina agora pela manhã, às 7 horas e 30 minutos, e a gente vai saber como fica a situação, se a Santa Casa vai voltar a receber pacientes, eles vão atualizar os dados, a assessoria já anunciou, a gente segue acompanhando, lembrando que a Santa Casa há poucos meses também enfrentou uma situação crítica, a gente trouxe essas informações, inclusive vídeos de pessoas em leitos, uma superlotação na Santa Casa, infelizmente, novamente, o hospital está enfrentando este momento crítico e a gente segue acompanhando e atualizando as informações. Bom, Israel, mudando de assunto, falando agora sobre vacinação, atualizando o calendário aqui em Campo Grande, hoje tem aplicação da primeira dose para as pessoas a partir dos 38 anos. Também temos a segunda dose aqui em Campo Grande da Coronavac, para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 17 de junho. Tem também aplicação da segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca, para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 9 de maio. Então, só finalizando, Israel, a gente segue aí acompanhando a situação da Santa Casa e assim que tiver mais informações, a gente traz. Bom dia para você!